Agora eu estou com duas latas aqui preparada para o concreto, olha o cabo delas, preparada para a gente trabalhar na construção, fazer as medidas do concreto, da nossa massa de assentamento. Você sabe como fazer uma lata dessa? Hoje a gente vai falar para vocês como fazer, como montar o cabo dessas latas para ficar bacana, para você não sofrer na hora que for montar o seu concreto e a sua argamata. Para você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar nosso conteúdo. Sou o Vandero de Paula e esse é seu canal O Mago das Escadas. Essa é a lata que a gente trabalha, essa lata aqui é a lata de tinta, se você tiver a maquita, você corta para a maquita nas laterais. O vídeo de hoje aqui é para você que não tem a maquita, mas tem um abridor de lata, um abridor de lata muito comum, então você pode pegar uma faca e cortar. Vou com o abridor de lata. Vou com o abridor de lata. Vamos lá. Depois que nós abrimos a lata, o próximo passo aqui é dar uma conferida se não ficou nenhuma rebarba. Olha, o resto da montagem dessa lata está lá no nosso canal De Paula Construções. Vou deixar o link aí na descrição. Dá uma conferida lá, o vídeo completo, montagem das latas. Beleza? Espero ter agradado vocês com esse vídeo e espero você lá no canal De Paula Construções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho